Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa nunca aparece Essa é a seresta do pai das crianças BG, batidão estrói Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa nunca aparece Essa é a seresta do pai das crianças BG, batidão estrói BG, batidão estrói